O meu nome é Aldinei Carlos das Neves, eu sou fisioterapeuta na Viva Sem Dor e hoje nós vamos falar sobre tontura, labirintite, sobre zumbido, chiado no ouvido. É um sintoma que atinge bastante pessoas, eu já tratei muitos casos e eu já tive também tanto a tontura quanto o chiado no ouvido. Uma vez eu estava fazendo bastante alongamento, alguns dias que eu fiz muito alongamento, isso foi em 2004, alonguei muito o pescoço e ao alongar o pescoço bastante, quando eu levantei eu senti tontura, aí eu comecei a perceber como existe uma relação direta da região do pescoço com o equilíbrio, com o labirinto, com tonturas e depois mais, alguns anos depois eu fui encontrando pontos na região da escápula também, tem a escápula, tem esse osso atrás que ele tem nervos que vêm para a região do ouvido. A escápula é um osso que é como um triângulo e na parte que ele faz, o triângulo que vem na parte de cima e parte medial, que é aproximando uma escápula da outra, quando aperta ali, muitas vezes as pessoas sentem uma irradiação que vai para a região do ouvido. Depois foi em 2012, 2014, eu estava voltando de uma viagem, a viagem era de mais ou menos 300 quilômetros, mas quando eu estava no meio do caminho, a uns 150 quilômetros, parecia que o carro, a frente do carro, parecia que tinha um... a pastilha de freio estava pegando e eu pisava, não mudava o barulho, aí eu parei para me alimentar, para fazer uma refeição e depois quando eu peguei o carro novamente, aquele barulho já não estava mais acontecendo. Algum tempo depois, isso eu morava em Vila Velha, no Espírito Santo, algum tempo depois eu estava dando uma volta de carro à noite e novamente aquele chiado, parecia a pastilha de freio do carro que estava raspando. Aí eu observei o seguinte, eu estava segurando no volante com as mãos por cima do volante e eu passei a segurar o volante por baixo. Quando eu tirei as mãos da parte de cima e coloquei as mãos por baixo, que o meu ombro abaixou, parou o chiado. Aí que eu fui perceber que o chiado estava relacionado ao meu ombro que estava erguido. Então, segurar o volante por cima pode tanto causar chiado ou zumbido no ouvido, quanto causar alteração de equilíbrio, ou causar tonturas. Então, a pessoa quando está dirigindo, muitas vezes ela está segurando o volante por cima e segurando firme, apertando muito o volante, gerando tensão no ombro e gerando tensão no pescoço. Isso pode causar tontura e pode causar essa alteração na audição mesmo, o chiado ou zumbido no ouvido. Então, para resolver isso, é muito importante o alongamento do pescoço, o alongamento de ombro, alongamento da região posterior do tórax, da região da escápula, para poder aliviar a tensão dos nervos que vêm, tanto da escápula quanto da região cervical, das vértebras altas da região cervical, que vêm para o ouvido, que saem da medula, entre as primeiras vértebras da região cervical e vão para o ouvido. Então, aliviar a tensão desses nervos ou alongar músculos do tórax, melhorar o posicionamento de ombro, não deixar o ombro ficar erguido. E também, quando o ombro ergue, ele contrai a musculatura do pescoço para levantar. E quando o músculo do pescoço contrai, ele puxa a cabeça para baixo e a cabeça causa pressão na coluna cervical. E isso faz com que a coluna cervical pressione nervos que vão para o ouvido. Então, alongar região de peitoral, alongar pescoço, posicionar os ombros para que eles não fiquem erguidos. Então, os ombros mais para baixo e para trás. E a cabeça também, ela vai sendo levantada, ela vai para trás e para cima. Abre a cervical, alivia a tensão na região de cintura escapular, de pescoço, e vai melhorando a inervação que vai para o ouvido. Então, isso faz reduzir os sintomas até cessar os sintomas de tontura e de zumbido ou de chiado no ouvido.